Olá pra você que acompanha a programação da Rádio Guardiã da Notícia aqui no Litoral Norte. As principais informações dos bastidores da política. Você confere agora, olha, aqui em Ilhabela, a vereadora Diana Matarazzo, filiada no partido Podemos, mas com apoio do presidente, ex-presidente Bolsonaro do PL, lança sua pré-campanha pelo partido Podemos e é com ela que a gente conversa agora. E hoje é uma festa de celebração do início oficial da pré-campanha, quando acabou hoje, né, acaba hoje a meia-noite o prazo pra filiação. Então nós estamos aí pra conversar com as pessoas. A nossa pré-campanha, ela é baseada em trazer muita esperança pra Ilhabela, trazer pra Ilhabela o sentimento democrático que eu acho que a gente perdeu muito, acabar também com essa história de perseguição, sentimento de medo. Muitas pessoas que queriam estar aqui hoje, que são funcionários públicos, infelizmente não podem, comerciantes, porque são ainda perseguidos pela atual gestão. Então nós estamos entrando nessa nova fase com essa mensagem de esperança, de amor, de compaixão, de trazer de volta esse sentimento pra todas as famílias aqui de Ilhabela. A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, também participa desse lançamento, desse evento, aqui na região do Perequê, no município de Ilhabela, e fala sobre a coragem e a pré-campanha lançada aqui em Ilhabela com a vereadora Diana Matarati. Ah, um momento muito especial. A Diana tem uma história, é uma mulher de coragem, que não abaixa a cabeça, que vem há muito tempo lutando pelas pessoas com deficiência, tem a sensibilidade que essa cidade tão linda de Ilhabela precisa. Estou muito feliz de estar aqui hoje, na filiação dela, e colocar o nome dela à disposição dessa cidade maravilhosa. Copa de vereador, vamos fazer vereadores e, se Deus permitir, a prefeita dessa cidade. Já estou aqui, a partir de junho, eu me licencio do mandato de deputada federal pra rodar, afinal, sou o presidente do partido, pra rodar com os nossos pré-candidatos e oferecer essa esperança a mais pra cada uma das cidades que o Podemos luta. Com o fim da janela partidária, diversos partidos políticos realizam eventos de lançamento de pré-campanha. Hoje foi aqui em Ilhabela. Ontem foi lá em São Sebastião o evento do progressista, que, inclusive, reuniu lideranças regionais da política, como o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, do PL, lá em São Sebastião, no lançamento da pré-campanha do Gleibson. Você pode conferir a reportagem completa no site da Guardiã da Notícia. Essas e outras informações você acompanha sempre aqui comigo. Até mais. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.